O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, disse hoje que levará ao plenário a decisão do ministro Raul Araújo, que determinou liminarmente que manifestações políticas estavam proibidas no Festival de Música Lollapalooza. Aceitou assim, pedido do PL, o partido de Jair Bolsonaro, após a cantora Pabllo Vittar ter demonstrado apoio ao ex-presidente Lula. A análise é do comentarista João Caires. Vejam só que coisa inusitada. Parece que estão querendo reeditar aí os anos de chumbo, os anos 60, 70, início dos 80 aqui no Brasil, época da ditadura onde a censura era total. Vejam só, num show internacional organizado aí pelo Lula Palooza, jovens, bandas internacionais, bandas nacionais, ou seja, atrações do mundo todo, estiveram e fizeram seus shows. Aproveitaram o momento para fazer, como é normal nos eventos desse, algum tipo de protesto. Fizeram protesto contra o atual presidente, colocando na tela fora Bolsonaro. Outros artistas elogiaram o ex-presidente Lula, exclamaram aí a juventude a tirar o título para que possam, a partir de outubro, votar e fazer uma escolha melhor. E isso gerou aí um grave problema através do PL, partido atual do presidente Bolsonaro, que já trocou de partido várias vezes. Então ele já foi de vários partidos, então o seu partido atual provocou o Tribunal Superior Eleitoral dizendo que isso era ilegal, que isso era campanha antecipada, que não podia fazer isso. E o Tribunal de Contas soltou, tipo, um aliminar, soltou uma cobrança aos organizadores do Lula Palooza dizendo que iam cobrar uma multa de 50 mil reais. Isso, na verdade, é um escândalo, né? A juventude está aí, os artistas têm todo o direito de se manifestar, não estão fazendo campanha antecipada. E vejam só, o TSS pronunciou sobre a questão do Lula Palooza. Mas no mesmo final de semana, o senhor Jair Bolsonaro, pessoa que ocupa o cargo de presidente da República, fez a mesma coisa do ponto de vista de fazer pré-campanha. Mas, na verdade, já fazendo campanha e com dinheiro público. Diferente do Lula Palooza, que cada um está lá pagando do seu bolso o ingresso e os artistas estão lá fazendo o seu show, do seu próprio bolso também. Então, com dinheiro público, Bolsonaro juntou artistas, fez bandeira, né? Aquela coisa de já fazer propaganda. E não é de hoje, né? Tem as motossiadas, tem os passeios de jet ski. E, pelo jeito, o Tribunal Superior Eleitoral vai ter que olhar bem isso. Não pode ficar tratando dois pesos e duas medidas. E o mais interessante desse fato é que, apesar do Tribunal ter colocado essa multa, os artistas pouco se importaram e mantiveram o seu direito de livre expressão. Ou seja, o tiro saiu pela culatra. Não adiantou nada o Bolsonaro querer proibir as manifestações, tanto dos artistas como dos da juventude que estavam no evento. E assim caminhamos. Eles que tanto acusam, acusam aí a esquerda, acusam todo mundo aí de ser ditador, de não ter liberdade de expressão, que eles prezam a liberdade, muito pelo contrário. Chega o absurdo de querer proibir a livre manifestação dos artistas num show privado que eles estão lá sem uso do dinheiro público. Bem diferente do presidente que, no mesmo final de semana, se utiliza de recursos públicos para fazer campanha antecipada. Isso sim, o Tribunal Superior Eleitoral precisa olhar com carinho. O nome Lula-Palusa pode ser que incomode, né? Faz uma certa referência ao candidato que está em primeiro lugar nas pesquisas. Então, esse evento existe há muito tempo. Lula-Palusa. Lula-Palusa.